Olá eu me chamo Thiago seja bem-vindo ao canal e hoje trago para vocês pela minha primeira partida de Road Company, esse que é um game competitivo, então deixa eu comprar aqui os itens, na verdade eu nem sabia que tinha que comprar item, mas enfim, vamos ver como é que a gente sai aqui, é um 4x4, o modo é um investido, a gente tem que dominar as áreas que aparecem lá, matar os inimigos, e ali dá para ver a galera já caindo, já caí aqui em cima, porque aí caramba aqui não posso cair, quase que eu morri, legal hein, e esse aqui é o meu primeiro, é a minha primeira partida hein pessoal, então matei o cara aqui, mas eu acho que eu roubei as kills do pessoal, não fui eu que matei não, deixa eu ficar esperto aqui A gente tem que dominar essa área aqui, por esse tempo Xiii, levei dano pra caramba aqui Eles vão vir das costas aqui ó Ai caramba Opa, alguém tá me revivendo aqui, valeu brother Vai aparecer aí fi Ah, te peguei hein É, te peguei hein Foi mal, mas não dava pra salvar Toma essa palhaço Tô sem munição Merda Merda Acabou todas as munição que eu fiz aqui É, até que eu não tô indo tão mal assim né Até que nós estamos indo Conseguimos aí Manter o objetivo Ah, gostei, gostei hein Vamos pegar aqui já um colete É É, tem que comprar munição Não dá pra comprar munição aqui, tá equipado Não dá pra... Munição É, me ferrei né Não tenho muita munição não, mas tudo bem Vamos lá, vamos no ponto B agora Caraca hein Ah, gostoso o jogo gente, gostoso O desempenho tá razoável né Não podemos dizer que é um bom desempenho Mas também não é um desempenho ruim que eu tô tendo Deixa eu reviver o cara aqui Ajudar ele Se eu for pelas costas aqui Ai caramba Dando aquela pressão básica nos caras hein Deixa eu voltar aqui porque O importante é o objetivo A gente tem que segurar o objetivo Nice Double kill Boa Conseguimos pegar uma... Uma arma com muita munição Agora... Agora vai dar bom Agora eu tô vendo que vai dar bom hein Tamo indo bem hein Provavelmente eles vão mudar o lado da onde eles tão nascendo Caraca velho Como é que esse cara... Tá morto esse cara Nice 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 Melhorei hein Melhorei mais um pouco aí hein Bom, já tô de colete Só que se eu comprar essa provavelmente eu tiro essa né Vamos comprar mais munição Que isso aqui ó Remove a penalidade de velocidade Ixi Então vamo lá pegar o ponto C Gostei, gostei bastante do jogo E tô curtindo bastante aqui Nós temos controle dos objetivos Utilidade Agora Enfim 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 Eu tô escutando barulho aqui não Objetivo perdido Vamos voltar Tá, eu acabei deixando o objetivo pra trás Aí os caras tão dominando o objetivo Óbvio né Verde hein Mata o cara Morri Mas tudo bem, a gente nasce de novo Vamo pegar o objetivo 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 Acabou as balas. Eu queria saber se varava, não vara, né? Dá pra perceber que não vara. Boa, ganhamos, galera. Ganhamos 3-0. Fomos, ó, 17 kills. Como é que faz dancinha? Nem sei como é que faz dancinha aqui, mas não... Enfim. Gostei, muito bom. Curti o game. Eu devo trazer esse jogo aqui em lives lá na Twitch.tv. Então, se você ainda não me segue na Twitch.tv, se liga no link que tá aqui na descrição. Segue lá pra gente poder jogar. Lembrando que esse jogo aqui é multiplataforma. E ele vai estar gratuito. Nesse momento ele tá numa versão beta. E somente as pessoas que receberam aqui que vão poder jogar o game. Se liga no meu Twitter. Se eu achar alguma, ou se eu ganhar alguma aqui extra, eu vou disponibilizar lá no meu Twitter também. Me segue lá também. Deixa eu só sair aqui. Eu não sei se... Se ele... Não, eu acho que ele não começa. Enfim. É... É isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Espero que vocês tenham se divertido também. E... E é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. E até a próxima. Até a próxima.